Música Durante este fim de semana e depois de um ano de entregue, os mais jovens regressaram ao Conselho de Almeirim para o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo. Mais de 500 ciclistas deslocaram-se de todo o país até ao Conselho de Almeirim para a maior festa do ciclismo de formação nacional. Acompanhados pelos responsáveis das respectivas escolas e familiares, os jovens ciclistas tornaram a ter a possibilidade de conviverem neste evento tão especial que em 2020 não se pode realizar devido à situação pandémica. É bom estarmos com os nossos amigos neste momento. Eu sei que o amor lida e que não o salvagem, eu digo o mesmo. Amo BTT e estrada às duas, porque às vezes quando eu faço BTT encontro uns bichinhos bonitos. E quando eu faço estrada posso encontrar alguns camaleões. Entre os dias 2 e 3 de outubro, sábado e domingo, participaram neste Encontro Nacional de Escolas jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos, pertencentes às categorias de Benjamins, Pupilos, Iniciados, Infantis e Juvenis. Ao longo do fim de semana, os ciclistas competiram em provas de destreza, contra relógio e em linha, nos vertentes de estrada e BTT. Esta jornada repleta de alegria e diversão permitiu não só a aprendizagem e o convívio entre os jovens ciclistas, mas também a competição entre si. Foi um ano atípico, por causa do Covid, os nossos atletas eles sentiam uma grande necessidade de competir, treinar, treinar e depois diziam para quê, treinar, para quê? Sentiam-se frustrados, mas finalmente conseguimos voltar com todos os cuidados de segurança nem exigidos. Cá estamos no Encontro Nacional, é bom para eles, para se divertirem, acima de tudo divertirem-se. Pedro Ribeiro, o Presidente do Município de Almeirinho, lembrou a importância do regresso à atividade desportiva. Sinto-me muito, muito contente, porque como foi dito, este foi claramente um ano diferente. Um ano e muito diferente, portanto nós o ano passado não conseguimos realizar o encontro, este ano realizamos numa altura um pouco diferente, mas acho que foi importante ter aqui toda esta gente, o podermos regressar à atividade desportiva, eu diria mais do que regressar à competição, é importante regressar à atividade desportiva, é importante que os miúdos possam voltar a ter estes convívios, naturalmente que as famílias também puderem estar presentes e portanto foi um fim de semana importante, foi um fim de semana de regresso a alguma normalidade e isso é fundamental, não só para aquilo que tem a ver com a parte física, mas também e muito importante para a parte mental. O desporto tem aqui uma grande importância nesta saúde mental e portanto o estarmos a regressar aos poucos é fundamental para eles e para nós. Já a Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, realçou a enorme festividade que se viveu ao longo de todo o Encontro Nacional de Escolas. É o regresso do ciclismo, do Encontro Nacional de Escolas Tradicional em Elmeirinho, que no fundo é uma festa da nossa comunidade que se dedica ao ciclismo de formação, que se dedica às escolas de ciclismo. Foi um dia de grande felicidade para todos nós, porque passamos momentos difíceis ao longo destes últimos 18 meses e agora esta alegria que se contagiou e que nos afetou a todos positivamente é motivo de grande satisfação e espero que seja uma motivação para o próximo ano. Obrigado a todos os clubes que mantiveram as suas equipas, os seus jovens ativos e que fizeram do dia de hoje um dia de grande felicidade e um dia de ciclismo, de grande prazer no ciclismo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Este encontro nacional em Alverde Apoio, a Boca Milpineiro. E a Coelhinhos, é... Muito palmo de esporte. Muitas dias, voce e mais. Palmas, muitas palmas para aqui. O Tiago Apilano. Pau e esporte. A formação Academia de Ticlos de Parada. Saltam as formações... E então... Parabéns. Escolhido o Sala. Com... Entre os Ticlos de Parada. O Academia de Ticlos de Parada. Pau e esporte. Pau e esporte. Caraca de Ticlos de Parada. Tá com o goleiro. É... E olha só o sozinho. E olha só o sozinho. O agradecimento do município de Almeida, a Associação Portuguesa do Ciclósofo. Legenda por Sônia Ruberti